Então, pessoal, olha só, tirei as folhas mais velhas, essas aqui, né? E aonde tirei as folhas velhas, eu apliquei canela em pó. Por quê? A canela, além de ser cicatrizante, ela vai ajudar a não pegar bactérias na sua planta para não apodrecer, né? Então, todos os lugares que eu tirei as folhas, eu apliquei a canela. Olha ali, pessoal. O que que eu vou fazer? Agora, o próximo passo, então, é limpar as folhas com o café. Olha, pessoal, o brilho que ficou essa planta que eu limpei com o líquido do café. Tá aqui o algodãozinho que eu passei. Olha o brilho dessas folhas. Então, respondendo a escrita, eu acredito que o café, para limpar as folhas, seja mais indicado para plantas de sombra e para plantas de meia sombra. Plantas que pegam um pouco sol da manhã, eu acredito que você pode limpar, sim, as suas folhas, as suas plantinhas. Olha isso, gente. Aí, agora, ela vai para o lugarzinho dela, que ela fica lá na sacada, aonde ela pega sol das seis da manhã até, tipo, umas dez horas. Olha o brilho disso, gente. Fica muito lindo. E é muito gratificante tu cuidar das suas plantas e ver esse desenvolvimento, esse cuidado que a gente tem, se transforma em beleza, né? Nas suas folhas, nos seus frutos, nas suas flores. É muito gratificante fazer isso, né, gente? Olha só, então, aí, como eu falei para vocês, tirei as folhas velhas, né? Essa aqui estava um pouco ruída. E eu vou fazer, tentar fazer muda através das folhas. Então, pessoal, assim que ficou, as folhas velhas que eu tirei da begônia, aí eu coloquei aqui, fiz como se faz com as folhas de, com as folhas das violetas, né? Que corta bem rente o talinho e põe na terra. Aí, vamos ver como que vai ficar o desenvolvimento dela. E eu vou mostrando para vocês, tá? Ao longo dos dias, quando se brotar, se der certo, como eu falei para vocês, é um experimento que eu vou fazer. Se der certo, beleza. Se não der também, tudo bem. Então, assim que ficou. Se tiver alguém que já fez e quiser deixar nos comentários, se deu certo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe. E até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau.